Olha man, tu precisas de um gajo como eu Andei muito a tua espera, agora tenho que ser teu E não vou desistir, agora que cheguei aqui Tudo que eu faço, eu fiz, claro que foi pra ti Esse meu gansta, love, o meu dó, chuchu Deixa ser o baby boy, tua minha baby, o bull block E esta minha vida, porque já não durmo bem Sou 50% contigo, eu fico sem Caí na tua rede, não consigo nadar Anda lá, dá-me uma chance, eu vou me conformar Sem dia eu fico crazy, dá-me o teu beijo, babe Anda cá, minha sexy, vencer a minha lady Meu coração não aguenta tanto o balanço, come on, bro Dá mais uma chance, que nem os mobeis, começaram o romance Tens que dar um passo, pra que ela avance I'm on you, yeah Você sabe muito bem, oh Tendo só tu, oh Tu e mais ninguém, oh Não, 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 não Eu te faço tudo, eu te amo Quando tu decidiste, sabes onde me encontraste Estou à espera de ti, não perca o tempo a pensar Meu coração aberto pra receber a minha diva Quem eu amo, o que eu mais quero e desejo nessa vida Quando te vi passar, caí os teus pés Meu amor é verdadeiro, não amor de estupidez Pergunta aos meus amigos, eles vão te dizer Tu és a rainha, love, a doce mulher Pretty, sexy, honey, atraente Não ligue pras mais línguas, que diz essa gente Que raiva é B&B, que raiva não presta Essas gajas falam à toa, podes que despeis com a inveja Tive algumas voas e foi algo temporal Contigo será algo sério, porque és especial Teu uma espreia dos homens, perce no teu amor Que é que eu tenho que fazer pra que entendas a minha dor Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo O que tu pensas que esse nigga não chora Quantas vezes chorei quando tu posto embora Desesperado, mas com fé que tu me desses um call Tu és minha terra, minha lua, meu mar, meu sol I love, te amo, mon amu És tu quem eu quero, baby boo És tu quem eu amo, e sou tu Real love, so love, e I love you Você sabe muito bem que eu sou tu Sou tu e mais ninguém Oh, 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 oh Por te faço tudo, eu te amo Eu te amo, acredito que eu falo